Olá, internautas que acompanham o canal da Metsul no YouTube. Eu sou a meteorologista Estel Cis, te convido, te inscreve e curte as nossas informações aqui no canal da Metsul. Nesta segunda-feira, o contraste de temperatura no continente sul-americano, no cone sul do continente, é extremo. A temperatura ficou entre 35 e 40 graus no Paraguai, no centro e norte da Argentina e no sul do Brasil. No extremo sul do continente, tivemos o avanço de uma frente fria e nevou nas últimas horas em Neuquém e também em Bariloche. Esse forte contraste de temperatura se mantém na terça-feira, com a diferença de que a frente fria avança e atinge o Uruguai. E, portanto, tem alerta para o Uruguai e centro-norte da Argentina nesta terça-feira. Metsul alerta para o risco de chuva forte a torrencial, localmente muito forte, podendo trazer acumulados extremos com risco de transtornos no centro e norte da Argentina e também no Uruguai. Alerta também para a ocorrência de queda de granizo nessas regiões, além do risco de rajadas de vento e muitos raios durante esta terça-feira. A previsão para a quarta-feira é de que a chuva persista na região com a presença da frente fria, principalmente nos departamentos uruguais do centro e norte do país. Nessas áreas, o volume de precipitação na quarta-feira ainda pode ser alto. Aqui nesse modelo nós temos a soma da chuva entre terça e quarta-feira. Observe-se que na parte central do Uruguai, principalmente, volumes na casa de 100 a 150 milímetros. Então, em dois dias, em 48 horas, volumes que podem ser muito elevados nessa parte central do Uruguai, além do risco que a Metsul alerta para queda de granizo, rajadas de vento e muitos raios. Na terça-feira, de uma forma generalizada no país. Na quarta-feira, muita atenção, então, aos departamentos da metade norte. Portanto, fique atento às redes sociais da Metsul Meteorologia, que não param de atualizar todas as informações aí para o Uruguai. E, claro, nos próximos vídeos. Um abraço a todos. Saludo!